E apesar do Bitcoin permanecer lateralizado entre as regiões de 30 e 40 mil dólares, notícias recentes como o El Salvador adotando o Bitcoin como moeda, vem dando esperança para os investidores cripto e o Bitcoin mostrando força para quem sabe uma nova onda de alta. Meu nome é Wellington Silva, eu sou trader e analista do mercado de criptoativos desde 2016 e na análise de hoje nós vamos conferir o que esperar do Bitcoin olhando de forma técnica e objetiva. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo aqui no canal ou se já assiste os meus vídeos mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, pois assim você não perde nenhuma das nossas análises. Então quer saber o que esperar do Bitcoin depois desse recente movimento de alta? Bora para a análise de hoje. E cá estamos pessoal no gráfico semanal do Bitcoin. E aqui a gente vai poder analisar mais o cenário de longo prazo, médio prazo, para depois a gente analisar o cenário de curto prazo, perfeito? Então dito isso, o que a gente pode ver aqui no gráfico semanal pessoal? Primeiro de tudo, eu já vinha comentando com vocês de que se o suporte dos 30 mil não fosse perdido, essa correção de agora poderia ser só uma correção pontual da tendência de alta de longo prazo e a gente voltaria a subir, né? E ao que tudo indica é o que está se formando aqui. Os preços estão segurando muito nesse suporte dos 30 mil dólares. Vale muito a pena ficar atento porque se esse suporte for perdido, o preço do Bitcoin pode buscar facilmente os 20 mil dólares, tá? Caso a gente tenha uma queda forte, um pânico nas vendas. E se o preço romper os 20 mil, o próximo suporte está na casa dos 10 mil dólares. Dito isso, o que a gente tem aqui, pessoal, no gráfico semanal, nos indicadores de longo prazo? A gente pega aqui, por exemplo, indicadores de divergência, como o indicador OBV. Nós não temos, nós não tivemos, na verdade, uma grande queda no volume de compra no semanal. Então o preço caiu bastante, mas os volumes de compra no semanal não caíram tanto assim. O que é um ótimo sinal, mostra que no médio e longo prazo o Bitcoin segue em tendência de alta, como eu já vinha falando aqui pra vocês há algum tempo. Se a gente pega aqui, por exemplo, o indicador Z-Score, que mostra pra gente o quão distante o preço está de uma determinada média em relação à volatilidade daquele momento, a gente vai observar o seguinte, quando a gente pega aqui o Z-Score de 120 semanas, que é o Z-Score que eu mais gosto de utilizar para realizar compras de médio e longo prazo no Bitcoin, a gente vê que o Bitcoin, ele nem está nesse momento pensando no médio e longo prazo, pensando em ciclos grandes de alta. Ele nem está muito barato quanto já esteve lá no passado, aqui na região de março, aqui na região de 2018 e 2014, mas também ele não está tão caro quanto nos topos históricos. Então ele chegou próximo dos topos históricos antes de ter essa queda, mas agora nesse momento ele estaria mais barato do que o topo histórico e próximo aí das mínimas históricas de preço em relação a 120 semanas anteriores. Ok? Considerando toda essa volatilidade que a gente teve, o preço estaria num momento bem interessante para aportes de médio prazo. Ok? Olhando isso aqui, pessoal, se o Bitcoin ganhar força, se o Bitcoin de fato subir, subir forte a partir do ponto atual, quais seriam os próximos alvos do Bitcoin? E aí, para isso, a gente vai traçar aqui uma extensão de Fibonacci, pegando desse fundo aqui até esse topo aqui, então desse topo para esse fundo e projetar os alvos para cima. Primeiro alvo do Bitcoin seria 72 mil dólares, que eu já venho comentando há bastante tempo. Segundo alvo, 90 mil dólares e o próximo alvo, 140 mil dólares. Seriam os alvos caso o Bitcoin ganhe força e supere o topo anterior nos 60 mil dólares. Perfeito? Então esses são os alvos do Bitcoin caso ele engate de fato uma nova onda de alta. Se ele voltar e perder o suporte dos 30 mil, ok? Aí o próximo suporte é nos 20 e depois nos 10 mil dólares. Se analisarmos um cenário mais de longo prazo, nós temos aqui as carteiras com mais de mil Bitcoins voltando a aumentar. A gente teve uma grande diminuição nas carteiras com mais de mil Bitcoins, provavelmente gente vendendo esses Bitcoins ou enviando para as corretoras. E aí, de agora, finalmente, depois que o preço começou a dar essa lateralizada, tem gente comprando Bitcoin e acumulando. As carteiras com mais de mil Bitcoins estão voltando a crescer, o que é um bom sinal, costuma ser um sinal de fundo para esse ativo. Se a gente olha aqui, por exemplo, o capital que saiu das corretoras, se a gente vai olhar o capital que saiu das corretoras, vocês podem observar aqui que, recentemente, a gente teve um grande volume de Bitcoins saindo das corretoras. Então, entre ontem, entre o dia 6 e o dia 8 de junho, a gente teve um grande volume de Bitcoins saindo das corretoras para carteiras. Então, isso indicaria que os holders estão acumulando Bitcoins. A galera está acumulando Bitcoins e sem vender os Bitcoins. Outro gráfico muito interessante é esse gráfico aqui, o gráfico de prejuízos não realizados. Observem que, nessa queda recente do Bitcoin, o Bitcoin caiu bastante aqui nessa queda recente. Deixa eu pegar aqui um gráfico para vocês. Vou pegar os detalhes. Olha lá. O Bitcoin, nessa alta forte do Bitcoin, a galera estava sempre no lucro. Pouca gente tendo algum prejuízo. Nessa linha laranja é o prejuízo acumulado da galera. Quanto maior, quanto mais alto, mais prejuízo acumulado. Lá em março, por exemplo, teve gente que estava com muito prejuízo e não realizou, segurou sem vender os Bitcoins e voltou a ter lucro. Agora, em junho para maio de 2021, a gente está tendo muito prejuízo não realizado acumulado. Então, tem gente aqui que está segurando os Bitcoins. A galera não está vendendo os Bitcoins, não está realizando o prejuízo. Está segurando, fazendo holding. Então, a perspectiva de médio e longo prazo é de alta. Se a gente pega aqui, por exemplo, o modelo Stocked Flow, que tende a fazer um valuation do Bitcoin, o Bitcoin deveria estar valendo, nesse momento, mais de 100 mil dólares. E mesmo assim, olha aqui o modelo para vocês, e mesmo assim, o preço está abaixo dos 40 mil. Então, o que vocês acham que vai acontecer quando a gente começar a ter outros países, além de El Salvador, olhando para o Bitcoin, buscando pegar o Bitcoin como uma reserva de valor, ou ter o Bitcoin como um ativo que é uma alternativa ao dólar e a todas as moedas fiduciárias que são inflacionárias de governos. O que acontecerá se países, mesmo países pequenos, começarem a adotar o Bitcoin, como o El Salvador fez, e demandar muito o Bitcoin, sendo que o Bitcoin tem uma quantia limitada de unidades no mercado. Nesse momento, ainda estamos bem distante do halving. Veja aqui, que aqui a gente mostra, os days until halving, dias até o halving. Nós estamos, nesse momento, por volta aqui, provavelmente, vou faltar uns mil dias ainda para o halving. Então, estamos muito distante do próximo halving, muito distante de, provavelmente, ter aí uma queda no mercado a ponto de termos o Bitcoin, de fato, caindo como caiu em 2018, caindo como caiu em 2013. Então, ainda estamos no meio dos ciclos de alta. Aí você pode me falar, ah, Wellington, mas tem o tal do cruz da morte do Bitcoin. O cruz da morte do Bitcoin está indicando que o Bitcoin vai cair e, assim, a gente vai ter uma queda mais forte no Bitcoin. Se a gente coloca aqui o tal do cruz da morte do Bitcoin, o MA50, uma média exponencial de 50 e uma média exponencial de 200, de fato, as médias móveis estão para se cruzar. Se a gente pega aqui com detalhes, a gente tem duas médias móveis, uma de 50 períodos e uma de 200 períodos, as duas estão prestes a acontecer um cruzamento. Mas isso não quer dizer que o preço vai cair, tá, pessoal? Não se iludam por essas lorotas de que, ah, não, média móvel tal, padrão tal, vai acontecer e o Bitcoin vai cair. Não caiam nesse papo, tá? Não vendam seus Bitcoins por conta de um padrão como esse, pois ele é um padrão perdedor. Se você analisar o histórico desse padrão na história do Bitcoin, como ele se comportou, você vai ver que se você tivesse vendido o Bitcoin seguindo ele, você teria perdido dinheiro e não ganho dinheiro. Beleza? Dito isso, vamos analisar o cenário de curto prazo. A gente já viu o cenário de longo prazo. Caso vocês tenham interesse nessa plataforma aqui, é a plataforma Glassnode, é uma plataforma utilizada para análises on-chain, dados direto da blockchain do Bitcoin. Ela consegue capturar para você. Obviamente é uma plataforma paga e de vez em quando eu vou trazê-la aqui para vocês, perfeito? Dito isso, vamos olhar o Bitcoin mais no curto prazo, gráfico diário, o que é que a gente tem aqui, pessoal. Se a gente vai olhar o preço nesse momento, o que é que está acontecendo? O preço veio aqui, acumulou nessa região, fez como se fosse fazer um rompimento para baixo e teve uma rejeição desse rompimento, segurou no suporte dos 30 mil mais uma vez, o que é um bom sinal. Se a gente coloca aqui o OBV, o indicador que mostra para a gente o volume financeiro, ainda temos o OBV caindo. Então, por enquanto, ainda não temos um forte indicativo de que vai realmente subir ao longo das próximas semanas. Ok? Por enquanto. Por enquanto, o cenário ainda é de baixo, a tendência ainda é de baixo. O que precisaria acontecer para o Bitcoin entrar em tendência de alta? Ele precisaria fazer um movimento de alta mais forte, voltar um pouquinho e voltar a subir forte de novo, fazendo esse movimento de N, que a gente chama de movimento de pivô de alta. Ok? Se acontecer isso, aí sim a gente tem uma confirmação mais interessante de que o Bitcoin entraria em tendência de alta e poderia voltar a subir. Enquanto isso não acontece, enquanto a gente não tem essa confirmação, o que é que eu tenho feito particularmente? Eu estou seguindo a minha estratégia reversão da média, que eu compartilho com o pessoal lá do grupo VIP, que costuma acertar o lado para que o Bitcoin vai. Obviamente ela não acerta toda vez, apenas 40% das vezes, mas quando ela acerta ela ganha bastante e recupera os prejuízos. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vendi os Bitcoins, eu comprei os Bitcoins aqui nos 39, vendi aqui nos 35 e se essa estratégia indicar compra hoje ou amanhã, eu vou recomprar de novo. Então eu estou fazendo compras e vendas seguindo a minha estratégia. Se ela indicar compra, eu vou comprar e ficar comprado até que o Bitcoin volte a indicar venda mais uma vez. Ok? Eu particularmente o Wellington ainda estou vendido, ou seja, estou com os Bitcoins transformados em dólares, os meus Bitcoins de curto prazo que eu faço trade e os meus Bitcoins de longo prazo eu não vendi em nada. Estou segurando até hoje só comprando e acumulando. Se tivermos um indicativo de compra no meu modelo, na minha estratégia, ao longo dos próximos dias eu vou comprar mais Bitcoins e se você quiser acompanhar esse tipo de sinal, esse tipo de análise, você pode fazer parte do grupo VIP ou me seguir lá no Instagram de vez em quando eu publico alguma coisa sobre esse modelo, sobre essa estratégia lá no Instagram. Mas caso você queira receber esses sinais da estratégia para você mesmo seguir esses sinais de operar e ter os resultados que essa estratégia proporciona, você pode fazer parte do grupo VIP aqui embaixo no link da descrição. Então, sem mais delongas, no curto prazo a tendência de baixa permanece. Precisa fazer um pivô de alta para essa tendência voltar a ser de alta. Se você está pensando no longo médio prazo, estamos em um excelente momento para comprar Bitcoins. Se você está pensando no curto prazo, fazer um trade, ou você tem uma estratégia clara e objetiva que te diz quando entrar e quando sair, ou você espera no mínimo o Bitcoin fazer um pivô de alta para que volte a tendência de alta e você possa surfar a tendência. Perfeito? Essa tem sido a minha postura. Médio e longo prazo, alta e infinita, estou só comprando, não me importa para onde o preço vai, curto prazo, eu tenho seguido as estratégias que eu tenho e esperado pelo menos o preço fazer uma confirmação de tendência de alta para eu voltar a fazer as minhas posições. E é isso para a análise de hoje, pessoal. Mas e você? Já possui Bitcoins? Você vai esperar até o último momento para comprar os seus primeiros satoshis? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou. Muito obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo do canal. Vejo você na próxima. See you next time.